Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conduto TDC, meu nome é Gilson e hoje eu venho trazendo pra vocês um review pós-uso dessa ferramenta aqui que pra mim é uma das ferramentas mais sensacionais que eu já pude ter em mãos considerando seu custo-benefício, tá? Tá aí duas coisas, a minha caneca da Stanley que eu levo pro trabalho todos os dias pra tomar café e esse carnivete aqui da Ontário, são dois dos itens que eu mais fiz uso nesse período aí de um ano aproximadamente essa caneca tá comigo desde abril do ano passado, então ela vai completar um ano agora e esse carnivete tá comigo desde outubro de 2018, então ele fez um ano em outubro de 2019 ele tá caminhando pra um ano e seis meses, tá galera? e esse carnivete, como eu tava falando pra vocês, esse carnivete é um dos mais utilizados por mim aí de todos os tempos, não é difícil esconder isso, principalmente por ele ser uma lâmina pintada dá pra vocês perceberem que ele já foi maltratado de todas as maneiras maltratado que eu quero dizer o seguinte, ele foi utilizado, foi o carnivete que eu peguei pra uso pra fazer meus trabalhos que eu precisasse, se fosse qual trabalho fosse, sem pena, tá? deixar ele junto com algumas outras ferramentas vocês podem ver aí que o clipe dele também tá bastante surrado, tá? um pouquinho descascado aqui, mas o mais interessante disso tudo é que fisicamente e de maneira aí bem usual nada nele tá alterado, galera ele continua um canivete bastante usual a trava dele continua com o funcionamento perfeito, tá? o clipe dele continua também muito firme nada mudou no clipe dele desde o primeiro dia de uso, continua muito rígido é... e assim, vocês percebem pelas marcas de uso em outros vídeos, aí eu já mostrei é... uso muito ele com madeira, coisa de raspar, fazer pequenas lascas e tudo mais é... já usei ele pra cortar rebaixo de teto, pra fazer manutenção que eu precisei enfim, é um canivete que me acompanhou aí um bocado de situações que eu não tive pena de botar pra uso e muito menos fiz grandes manutenções, tá? abri, abri mesmo ele pra limpeza, eu só abri uma vez tá? e tem tempo, não é recente é... nesses dias aí que eu botei um pouquinho de óleo nele e dei uma limpeza na lâmina, porque... é... eu usei ele num churrasco outro dia ficou um pouco gorduroso e tal enfim, aí acabei pegando e só dei uma limpada nele, passei um óleo e o mais interessante desse daqui é que esse RAT1 aqui, ele existe em outros aços, tá? existe dele em D2 também mas esse daqui é em AOS 8 vocês podem ver aqui, ver se a câmera vai focar direitinho, não sei mas ele é em AOS 8, tá vendo? esse é o S8, muita gente fala ah, mas é um aço mole e tudo mais não, ele não é um aço mole ele é um aço que é pra facilitar aí as pessoas que tem mais dificuldade em amolar ou, entendendo de outra maneira ele é um aço que... ele vai te dar mais simplicidade de afiar caso você esteja no trabalho, na rua e tudo mais e você tenha em mãos no máximo aí uma chaira vamos botar assim, você pode pegar uma chaira, por exemplo a gente compra às vezes barato até em casas de produtos gerais pra casa, né? você pega aqui no Rio a gente tem a CEPA, tem a Leroy Merlin então você vai na parte de utensílios pra cozinha e tudo mais você encontra lá aquele kit com chaira, faca e tudo mais e às vezes vende só a chaira e é barato dependendo, né? aqui em Madureira também tem no Mercadão a gente encontra isso barato o que vocês podem fazer? cortar essa chaira no meio deixar ela pequenininha, tá? e usar ela na bolsa de vocês pra ser aí uma ferramenta pra abrir o fio porque pra esse canivete aqui pra esse tipo de lâmina pra amolar, bastou passar na chaira a estriada é até melhor, né? a lisa é mais pra sentar então às vezes se tiver com algum dente a lisa não vai dar muito certo então é melhor a chaira estriada então ele é o que eu faço eu dificilmente passo ele na pedra, tá? é o tipo do canivete que eu pego no máximo aí passo ele na chaira e tudo mais e ele já tá pronto pra uso de novo, tá? é uma ferramenta muito robusta mesmo sendo em AOS 8 pra gente que tá aqui no Rio de Janeiro região mais úmida, né? principalmente aí a galera que tá mais perto ainda da praia pessoal da Orla aí, Barra da Tijuca e tudo mais recreio eu acho que é a melhor opção em comparação com o D2, tá? é uma lâmina que vai aceitar um uso mais de maus tratos, digamos assim, né? não que vá pra maltratar de verdade, mas um uso com menos cuidado então é uma lâmina que vai aí ajudar muito vocês nesse quesito de pouca manutenção esse AOS 8 e essa lâmina aqui quem acompanha sabe que é um recebido lá do Facas HQ tá? um dos grandes patrocinadores aí do canal é... o Rafa mandou foi a primeira lâmina, aliás, eu acho que a gente começou a trabalhar sendo lá do Facas HQ e tá aí não é à toa que o Hat 1 é o canivete aí o xodó da galera todo mundo gosta dele tá? vocês podem perceber se a câmera deixar focar ele continua com um alinhamento muito bom muito bom pro uso que ele já teve praticamente nada aí fora do lugar ele pode ser regulado aqui também por esses parafusos enfim, se você quiser ele mais soltinho é só afrouxar um bocado tá? então ele continua com um alinhamento aí muito dentro do aceitável praticamente nada fora do lugar tá? praticamente nada fora do lugar, ó dá pra gente ver clipe continua perfeito, funcional as talas continuam aí perfeitas o thumb stud tá aí funcional como sempre esteve eu substituí o thumb stud botei de volta porque... o que que acontece? eu recebi o cog ring pra esse modelo aqui da Cold Steel Recon 1 e pra ter o saque rápido direto do bolso eu tava precisando de um de um snaggletooth tá? essa pecinha aqui e ela tava aqui no... no... aliás, caramba no Ontario Ration ô, doideira e aí eu botei ela pra cá pra facilitar o saque tá? Rafa inclusive ficou de mandar olha Rafa, eu vou cobrar, hein? ficou de me mandar o outro pra botar aqui no lugar desse aqui já que o... o Recon acabou ficando com o meu snaggletooth tá? então, tá aí galera é um canivete altamente recomendável vamos inclusive ver se ele é... ainda tá cortando aqui de maneira aceitável ou se não tá mas eu acho que deve tá sim aí percebe que ele não tá é... fluindo tão rápido mas... enfim pra mim tá bom mas dá sempre pra ficar melhor se passar ele no estrope ele fica perfeito mas como eu digo pra vocês não é o tipo de ferramenta que eu tô o tempo todo aí me preocupando com isso de ficar amolando e tudo mais definitivamente não é esse Ration 1 não é a lâmina que eu tô preocupado em deixar ele com fio na valha o tempo todo mas tá aí cortando muito bem então galera pra quem quer uma lâmina que vai durar bastante tempo com um preço bem acessível pra uma lâmina gringa com certeza eu recomendo mais uma vez aí o Ontario Ration quem sabe quem acompanha sabe que esse daqui faz a diferença tá link pra ele eu vou deixar aí na descrição e lembrando ainda tá valendo mesmo após um ano e meio praticamente ainda tá valendo o cupom de desconto com o do TDC pra ele tá bom então galera é só ser feliz uma lâmina de entrada gringa muito boa um ano e meio de uso e vejam vocês como ela ainda tá completamente usual tá bom então é isso galera quem chegou até aqui curtiu larga aquele like maroto quem não é inscrito no canal se inscreve e eu queria pedir um negócio pra vocês é a gente falando né ah mas é você ganhou você vai falar bem não quem me acompanha sabe que não é bem assim sabe que eu não sou de ficar de história até porque eu evito receber coisa que não seja bacana eu evito até de mostrar mas se você que tá assistindo aí tem um Ontario RAT1 seja D2 ou seja a OS8 deixa aí nos comentários fala você aí que tem o RAT1 fala você o que você tem de experiência do RAT1 que vai ser bacana pra todo mundo ver aí e vocês perceberem que não sou só eu que tô falando tá esse realmente é um showdown da galera muita gente tem é um modelo de bastante sucesso made in Taiwan como vocês podem ver aqui tá mas é marca americana o Ontario é marca americana e controle de qualidade muito bom passando sempre pela mão do pessoal lá ainda na fábrica e garanto que quem tem um desse daqui não vai se arrepender então deixa aí nos comentários você tem um Ontario RAT1 então deixa aí ó Gilson eu tenho um Ontario RAT1 e minha percepção é e aí vocês continuem aí dizendo o que vocês acham quem tem o Ontario RAT1 recomenda aí pra galera tá bom então é isso quem chegou até aqui curtiu larga o like maroto quem não é inscrito se inscreve ativa o sininho e é isso grande abraço e vamos que vamos e aí e aí E aí